António José Nunes Teixeira Lopes nasceu em 1945 em Vilar do Paraíso. Fez os estudos secundários no Colégio de Trancoso, em Vila Nova de Gaia, no Colégio dos Maristas, em Luanda, e no Colégio Brutero, na Foz do Porto. O gosto e a paixão pela história de Espinho levou-o a concluir o curso de Património Histórico, Artístico, Natural e Etnográfico do Centro Nacional de Cultura, com a dissertação Um Olhar sobre Espinho e o Seu Património. Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto concluiu a Licenciatura em História e o Mestrado em História Contemporânea, com a defesa da dissertação O Nascimento de um Acolomerado Urbano, Espinho, o Limear do Século XX. Uma obra pioneira na abordagem científica à História de Espinho. A vida de professor em Espinho foi marcada por um elevado profissionalismo, espírito crítico apurado e qualidades científicas singulares. Valores e atitudes reconhecidas por alunos e colegas de profissão. Para além do estilo muito próprio, para além de uma personalidade muito vincada e de uma voz muito típica e muito grave, foi sempre uma pessoa com uma grande coerência, com um discurso muito clarividente. Portanto, sempre que o professor Teixeira Lopes, amigo de Teixeira Lopes, falava, fazia-se um silêncio em seu redor porque realmente valia a pena e penso que ainda vale a pena ouvir o professor Teixeira Lopes e expressar as suas ideias. Foi uma referência pedagógica e científica em todos os níveis. Como professor foi notável. O gosto da História aprendiu muito com o professor Teixeira Lopes. Em termos de docência, realmente foi fundamental, mas o que sobressai também é a sua capacidade, a sua cidadania enquanto professor e enquanto cidadão de Espinho, interessou-se sempre pelas obras de Espinho. É um homem íntegro, honesto, companheiro, empenhado nas causas que abraça. Bom conversador, possuidor de um humor sarcástico, mas frequentemente verrinoso. É um homem que ama a sua terra e que contribuiu para o seu progresso e bem-estar da comunidade, quer como vereador, quer como membro da Assembleia Municipal, quer como simples cidadão. Estudou profundamente a história de Espinho e é provavelmente o espinhense que melhor conhece e por isso melhor entende o seu presente e à luz das lições da história, melhor pode perspectivar o seu futuro. A experiência adquirida como professor de Educação Física permitiu-lhe ser treinador de futebol do Sporting Clube de Espinho. A direção do Sporting de Espinho, quando ele lá tinha estado, que era uma direção fora do normal, acima da média, não é? E era verdade. Nós na altura tínhamos uma direção com qualidade e que o foi buscar para treinador do Júnior. É engraçado que ele, quando foi convidado, até julgou-lhe aquilo que era de borla. Foi uma pessoa que marcou a sua época, procurou sempre progredir. Mas foi no campo do ensino da História que o mestre Teixeira Lopes se destacou. Formador reconhecido pelo Conselho Científico Pedagógico de Professores nas áreas e domínios da História, História de Portugal e História Económica e Social, tem artigos em publicações nacionais, participam em encontros de História Local, seminários e congressos. No domínio cívico, foi vereador da Câmara Municipal e vogal da Assembleia Municipal, fundador do Sindicato de Professores do Norte e da FENPROF, fundador e dirigente da Cooperativa Nascente, da Associação Cívica de Espinho, da Casa do Futebol Clube do Porto e da Associação dos Amigos da Biblioteca Municipal, José Marmel e Silva. Conviveu com alguns nomes da cultura portuguesa como Oscar Lopes, Jofra Maral Nogueira, César de Oliveira, Vitor Sai, entre outros. Atualmente leciona a cadeira Histórias da História na Universidade Sénior de Espinho. Foi em Espinho que eu e o meu homem nos conhecemos, na Escola Sacoto, foi em Espinho que nos apaixonamos e foi em Espinho que nós escolhemos viver, criar a nossa família e existir a nossa profissão. Ao longo destes quase 42 anos, temos juntos seguido o caminho da vida, caminho esse que passa por várias coisas, mas no qual nós estamos unidos, quer pelo grande amor que nos une, quer também pelo respeito e consideração que temos um pelo outro e pelas causas e as convicções que nos têm unido ao longo da vida. O professor Teixeira Lopes é uma personalidade cultural marcante e uma referência para Espinho, profundo conhecedor da nossa história local. Honra e prestigia a cidade com o seu saber e com a sua atitude cívica, consciente e ativa. Gostaria também de lembrar que Espinho foi a terra que escolhemos e será a terra em que nós escolhemos também para acabar a nossa vida. Porque Espinho merece cidadãos como o meu marido. Eu estou muito orgulhosa de um homem que Espinho vai homenagear. Amém. Amém. E pulle oское pêleão. Amém. Amém.